Olha, estamos aqui na Delegacia de Polícia da cidade de Coruatá Maranhão E as informações que eu tenho é que o Guga está aqui O Guga, não sei se teve briga da Irmandade Mas o Guga está aqui da Delegacia de Polícia Vamos tentar conversar com o Guga Olha quem visitando aqui na Delegacia de Polícia Adivinha quem, pode sentar pertinho? Adivinha quem, o Guga Eu tomei a vacina, mas ainda estou com medo E aí Guga, o que você faz na Delegacia? Eu vim visitar uma colega minha aqui Colega sua está presa? Não, é porque eu tenho vários amigos, aí eu vim visitar ela aqui hoje Eu soube, eu soube que é um babado que aconteceu contigo Com a Irmandade, outra da Irmandade E o caso veio parar aqui Não, é não, é não É outro assunto que eu vim resolver E o que eu soube é que você teve uma discussão, você com outra amiga sua Não, não E aí o caso veio parar Que babado foi esse? Não, não teve esse babado, eu não sou de briga É de paz Sou da paz, do amor Você está, como é que está seu relacionamento? Está casada, está solteira? Eu estou solteira, na pista, igual a Ismael Você está na pista Linda e maravilhosa Na pista Na pista Na pista quer dizer o que? Está precisando do namorado? É, a gente está agarrando os boys aí que apareceu Você tem telefone para entrar em contato? Tenho, mas eu não posso dar porque é... Não, todos os povo vão ligar Eu vou ficar muito confundida Saber quem é Você está precisando do namorado mesmo? No momento não, estou me sentindo bem solteira ainda no momento Eu soube que você bota baralho Ah, boto, boto, é babado Só que eu não gosto mais do namorado Você lê mão? Para aí Não, eu tenho algumas visões Mas eu não estou mais do mesmo mão Você tem visões? É, quando eu quero baixar a cigana, eu baixo Baixar a cigana? É Só baixa a cigana em você? Só, só a cigana Não baixa índio, não? Não, não Olha, Guga Mix hoje na delegacia Olha, eu quero uma coisa Eu quero ir no festejo do Bito, eu quero para tu me levar Junto com o Ismael Que aí, Ju? Quero, quero Mas então diga, o que você está fazendo aqui na delegacia? Eu vim visitar uma amiga minha, que eu sou conhecida aqui Ela está lá dentro, resolvendo um babado Rapaz, Guga Mix hoje, quarta-feira, na delegacia de polícia Resolvendo babados aqui da delegacia Pois é, Pachequinho, um beijo e um abraço para todos vocês Falando para o Pachequinho Que ele é famoso, tem 14 mil seguidores E vai crescer mais ainda Rapaz, eu vou te falar, viu? Tem medo da corona ainda, Santa? Pô, meu amigo Eu tenho, porque eu fui vacinada, mas ainda tenho medo Eu uso máscara direto Você veio visitar os presos? Você gosta de sempre fazer uma visita de cortesia? Que é a terceira vez que eu te encontro aqui na delegacia E você gosta de visitar presos, é isso? Não, porque às vezes a gente vem tirar licença para a festa Licença para a macumba, que eu estou no meio de tudo Quer dizer que você, além de... você também é terecozeira Não, eu sou simpatizante, eu não danço, não brinco Mas eu gosto de estar assistindo Na macumba direto É, olhar o tambor Aí o povo confunde as coisas Penso que eu sou macumbeira Mas me disseram que você é cigana, cara Pô, meu amigo Sou não Sou cilemão Eu era, mas eu parei Parou, né? Agora faço só as oferendas na beira do rio Oferendas? É Para que servem tuas oferendas na beira do rio? As oferendas servem para... Porque como eu não estou colocando mais baralho Aí eu tenho que dar uma oferenda de vez em quando Para Imanjá e para os orixás Você gosta de dar oferenda? Eu gosto, eu adoro Adoro dar oferenda Sim Sempre faz dar oferenda a você? Eu dou, preparo todo aquele banquete Aí o babado acontece A irmandade com você, como é que está com você? Tão boa, eu ainda meio que sei controlar o povo A irmandade tem ciúme de você? Eu acho que tem, Pacheco Mas eu não dou muita confiança, não Eu trato todo mundo normal Quem gosta, quem não gosta E eu sei controlar o meu... Eu não estou lembrando... Como é que se diz, Pacheco? O elo Eu consigo equilibrar, não consigo Por que a irmandade tem inveja de você? Eu não sei Na verdade eu nem sei se tem alguém que tem inveja, né? Que o povo que inventa, mas... Mas o pessoal fica falando que você pega Imanjá direto Imanjá não, meu irmão É só os guias e os encantados Não tem o orixá certo Não tem, né? Tem não Então você não tem nem um babado para resolver aqui na delegacia? Tem um... Posso ir embora? Pode, pode ir embora, você vai ser abençoado Se cumprimentar como... Como é que se cumprimenta lá? Salve a todas as correntes Todos os guias encantados Que Deus te proteja, te abençoe e te ilumine Aqui no universo, em todos os lugares Mas eu te dizer Tá bom, viu, Guga? Muito obrigado Obrigado também, Pachico Vai resolver teu problema hoje aqui, tranquilo Vou resolver, vai dar certo Vai dar certo É contra da irmandade, não? Não, não, não Tem nada a ver, não Tá bom Olha, a delegacia tudo movimentada hoje aqui da delegacia de Coruatá Voltamos para os nossos estúdios